Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos, hoje terça-feira é um dia de uma agenda um pouco mais esvaziada no Brasil e no mundo mas com bastante foco em relatórios trimestrais, em resultados trimestrais então isso deve ficar bastante no radar do mercado, mas a gente vai passar por pontos importantes também a gente teve um fechamento na Ásia que deu uma balançada no mercado justamente por um posicionamento da China então a gente vai falar sobre isso, porque pode chegar algum movimento residual aqui no Brasil e temos outros assuntos aí para tratar com vocês, então hoje a gente vai falar aí de vários assuntos importantes apesar da agenda, então vamos falar aí como é que está a confiança e o sentimento do consumidor em relação aos seus gastos, uma medida feita aí pela CNC, se o consumidor pretende ou não gastar a gente vai falar também sobre poder de compra, porque a gente teve aí uma diminuição nos últimos 10 anos do poder de compra real do brasileiro, então a gente vai falar sobre isso, como é que foi essa trajetória o que está impactando isso e temos outros assuntos importantes para falar com vocês, como orçamento vamos passar aí um geral da agenda de hoje, mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos nossos telespectadores hoje a gente vai falar alguns assuntos importantes relacionados ao Brasil o presidente Lula sancionou o orçamento de 2024, então vamos falar um pouco disso teve alguns cortes, principalmente emendas de parlamentares isso deve gerar algum ruído vamos falar também do poder de compra dos trabalhadores aí a gente vai ver o estrago que aconteceu a partir de 2016 2016 aconteceu alguma coisinha aí, vamos lembrar e só voltou a melhorar agora, em 2023 vamos fazer essa análise aí também, vamos falar também aí do papel da indústria de transformação na balança comercial, foi surpreendente isso aí é um bom sinal, principalmente um dia depois das notícias em relação às novas políticas industriais mas como sempre, vamos começar falando já da agenda do dia o que o nosso telespectador pode esperar então Débora, o que você pode passar para a gente em relação à agenda do dia o que já saiu, o que vai sair? Olha, hoje como eu falei, uma agenda mais esvaziada pensando em indicadores e bem recheada pensando em resultados trimestrais então a gente começa aquela temporada de balanços lá nos Estados Unidos começam a ser divulgados os relatórios trimestrais como é que as empresas fecharam o último trimestre aí do ano passado a gente já teve algumas divulgações na semana passada a gente sempre começa pelo setor financeiro e agora a gente dá a sequência então a gente tem aí alguns balanços importantes sendo divulgados antes e depois do fechamento mas pensando em indicadores aqui no Brasil a gente tem o IPCS da terceira quadra de semana de janeiro calculado pela FGV tem o dado da CNI que fala o faturamento industrial de novembro a gente tem a receita federal trazendo a arrecadação de dezembro e consolidado de 2023 eu já adianto para vocês, o dado foi bem positivo o segundo melhor da série histórica então isso está puxando o mercado para cima se ontem o risco fiscal tinha voltado a ser ventilado hoje a gente já vê que o mercado está mais tranquilo em relação a questões fiscais então a gente vai falar disso quando for falar da abertura a gente tem comissão europeia aí com índice de confiança ao consumidor preliminar ainda de janeiro, meio dia ali da zona do euro a gente tem alguns dados importantes sendo divulgados durante a tarde então a gente tem, na verdade, uma participação do Fernando Haddad com uma apresentação aí durante a tarde então a gente deve ter algum radar em relação a isso deve permanecer no radar se ele tiver falas importantes isso pode mexer com o mercado mas aí uma participação do Fernando Haddad num evento à tarde e a gente tem no final do dia às nove horas, nove e meia para ser mais exata o PMI do Japão preliminar sendo divulgado então sai PMI industrial de serviços e o composto todos os preliminares aí do mês de janeiro então a primeira leitura do PMI que é quase uma projeção aí do índice de gerente de compras do país a gente tem aí antes da abertura o balanço trimestral da 3M em seguida a gente tem também a General Electric divulgando o seu balanço tem a Procter & Gamble, a P&G, também divulgando aí o balanço antes da abertura então agora esses dados devem estar sendo digeridos a Verizon também divulga agora de manhã e a Netflix só depois do fechamento a balanço da Netflix é bem esperado inclusive foi ele um dos catalisadores da Nasdaq ontem a gente teve uma alta importante aí tanto na Netflix como na Apple mas eu vou deixar isso para um segundo momento para falar com vocês Ótimo, e vamos colocar agora também como que fechou as bolsas de ontem ontem tivemos um mercado aí um tanto quanto negativo aqui no Brasil mas pelo menos aí a gente teve várias coisas de tecnologia influenciando os mercados dos Estados Unidos então como que teve esse fechamento aí, como que se deu tudo isso? Trouxe esse dado de fechamento para a gente entender a gente tinha dado até uma pincelada nisso ontem quando a gente falou da nova política industrial, da nova indústria a política divulgada ontem ali é bastante baseada no BNDES para tentar fomentar a indústria brasileira tentar alavancar um pouco esse setor que está bem fragilizado e como a gente tinha já adiantado ontem o mercado reagiu muito mal então o mercado viu nisso uma possibilidade de risco fiscal a gente sempre fala que o risco fiscal é quase um termo genérico usado pelo mercado quando ele quer contrapor alguma coisa que ele acha que seja ali um gasto desnecessário então a gente viu aí o mercado reagindo bastante mal aí a divulgação dessa política e por isso a nossa bolsa até se descolou de Nova Iorque a gente teve um dia bem positivo em Nova Iorque um dia sem muitas falas de dirigentes do Fed o que deixou o otimismo em alta ali nos mercados do país norte-americano mas aqui no Brasil a gente não conseguiu acompanhar esse ritmo justamente porque a gente teve um aumento dos juros futuros então aqui no cantinho da tela vocês estão vendo aí os juros futuros de vencimento para janeiro de 25 então daqui a um ano e janeiro de 29 daqui a quatro anos e a gente teve uma alta enquanto na verdade de janeiro de 25 quase ficou estável em 10,07 o de 29 subiu para 10,39 então ele teve uma alta importante de quase 0,10 ponto percentual aí no juros futuro então a gente viu um mercado já precificando um aumento ali uma expectativa de juros maior porque começou a ver esse risco aí não reagiu bem na verdade não é nem risco é uma reação negativa do mercado mesmo em relação à política e foi isso que puxou a nossa bolsa para baixo já que os juros, as expectativas para os juros subiram isso traz aí uma redução do apetite pelo risco o que prejudicou aí principalmente as ações mais ligadas à nossa economia doméstica então o setor de consumo caiu bastante ontem todos os mais ligados aqui à economia doméstica contribuíram para essa queda do Ibovespa quem reduziu realmente a queda e teve ali um limitador para essa queda foi a Petrobras porque a gente teve uma alta de 2% ontem no preço do petróleo Brent então essa queda foi limitada justamente pelo avanço da Petrobras mas num geral um dia bem negativo por uma reação ruim do mercado a política divulgada ontem aí a nova política industrial e aí a gente já tinha falado isso que o mercado ia xiar então a gente trouxe aí realmente essa reação negativa do mercado acontecendo o dólar subindo mas aqui realmente um aumento mesmo da cautela e do sentimento de aversão ao risco num geral bem, sabendo agora de como fechou os mercados aqui no Brasil na Ásia então o que aconteceu na Ásia não, a Ásia é o que a gente vai ver agora como fechou os mercados aqui no Brasil e nos Estados Unidos o que vão ver agora a Ásia porque a gente tem a notícia aí no nosso site você tem aqui tudo explicadinho o que vocês devem ficar preocupados o que deve acontecer durante o dia você tem que hoje é um dia que por exemplo você vai ter prévios republicanas a gente sabe que o Donald Trump vai ganhar mas o mercado gosta de achar pela em ovo mas tudo bem você tem então também o conflito no Mar Vermelho também intensificando que pode afetar o preço do petróleo mas como que fechou os mercados da Ásia depois de todos esses resultados por exemplo nos Estados Unidos a gente sabe que tem mercados muito sensíveis lá Débora as bolsas norte-americanas a gente teve um fechamento positivo hoje na Ásia majoritariamente positivo não foram todas as bolsas na mesma direção mas a maioria foi realmente nessa direção positiva e a gente teve uma notícia importante sendo divulgada ontem pela Bloomberg então a Bloomberg teve uma notícia mesmo de quase especulação em relação a uma política que vai ser adotada na China então o mercado está esperando algum estímulo chinês no mercado financeiro a gente sabe que ali as bolsas asiáticas principalmente as bolsas chinesas estão sofrendo bastante e aí qual é a notícia da Bloomberg veiculada ontem que trouxe esse otimismo para o mercado foi justamente que o governo chinês deve entrar ali comprando algumas ações para tentar fortalecer e reforçar o mercado financeiro chinês e também deve ter um impacto bem grande em Hong Kong no Hansen então a gente viu justamente essa bolsa liderando as altas a gente teve um movimento de altas quase generalizado mas foi o Hansen que liderou esse movimento justamente por essa entrada esperada de aproximadamente 278 bilhões de dólares nesse mercado para tentar reforçar e tentar fortalecer ali o mercado financeiro chinês e aí a gente teve essa resposta positiva da maioria das bolsas asiáticas o Nikkei 225 ele ficou na exceção ele caiu 0,08 bem perto do 0 a 0 porque o Nikkei 225 renovou na sexta-feira na verdade na segunda-feira desculpa uma máxima e aí ele sofreu um pouquinho de correção sofreu um pouquinho de realização então dado que ele chegou a um ponto maior ali uma nova máxima uma nova máxima histórica em 34 anos a gente teve um pouquinho de realização dos ganhos então o mercado vende ali as posições esperando que esse índice pode cair ou que as ações possam cair então ele vende as suas posições e isso faz com que o mercado a bolsa sofra um ajuste então o Nikkei 225 só se descolou do restante da Ásia por causa disso mas o grande condutor aí do mercado asiático que veio com um otimismo bem forte foi justamente essa notícia da Bloomberg mostrando aí que pode acontecer esse estímulo na bolsa na bolsa chinesa no mercado financeiro no geral por lá vamos para o Brasil então que teve coisa importante ontem o presidente Lula sancionou o orçamento do ano de 2024 e teve um veto de 5,6 bilhões em emendas parlamentares se eu não me engano agora pelo que está colocado na matéria são 47 bilhões que são de emendas parlamentares o valor era ainda maior só que agora o texto volta para o Congresso para fazer a apreciação dos vetos do Lula e a gente sabe que vai ser um novo cabo de guerra a busca do déficit zero do Haddad os parlamentares não vão engolir faça a queda de veto principalmente porque é ano eleitoral eles vão querer colocar esse dinheiro aí das emendas parlamentares nas suas bases eleitorais para tentar melhorar a campanha então a gente sabe como que vai ser bem complicado isso mas pelo menos a gente já tem um orçamento para 2024 o primeiro orçamento feito pelo governo Lula já que o último orçamento você só teve alguns ajustes na equipe de transição que foram feitas até porque o orçamento lá que o Paulo Guedes e companhia entregaram lá era uma catástrofe não ia ter dinheiro nem para comprar parafuso do jeito que estava sendo colocado lá mas a gente tem agora um orçamento com um pouco mais de restrições justamente porque agora já estão valendo as regras do novo arcabouço fiscal então provavelmente menos gastos públicos nesse momento né Débora? Exatamente a gente tem aí também uma notícia uma notícia importante que foi veiculada nessa manhã em relação ao poder de compra do brasileiro então nos últimos 10 anos o poder de compra do brasileiro aquele descontado a inflação caiu quase pela metade então se a gente considerar o aumento real do salário médio do brasileiro e comparar isso a inflação do país nos últimos 10 anos a gente vê que o brasileiro perdeu quase metade do seu poder de compra então a gente trouxe aí um dado que foi divulgado hoje de manhã pelo G1 a gente trouxe aí para vocês como é que foi essa evolução do salário nominal que é aquele que a gente não tem o desconto da inflação e do salário real nesses últimos 10 anos como foi o comportamento dessa renda e por que a gente teve essa perda aí de poder de compra quando a gente olha o gráfico aí que vocês estão acompanhando na tele para quem está escutando a gente tem um gráfico aí com duas linhas uma com salário nominal e outra com salário real a gente vê que a gente sai de 2013 de um salário nominal de 38 mil e esse salário anualizado então é 38.484 reais e no nominal e no real aquele já descontado da inflação do ano 36.336 reais a gente tem uma pequena queda de 2013 para 2014 mas a gente vê justamente que a gente começa a acelerar essa queda de salário real então essa perda de poder de compra a partir de 2015 e principalmente em 2016 a gente tem uma queda importante inclusive em 2015 para quase 30.900 reais aí para ser mais exato ia falar 31 mil mas 30.900 chega a bater 27.675 em 2017 permanece aí num patamar de queda com tendência de queda em 2020 a gente tem um pequeno aumento e a gente sabe porquê aqui são considerados todos os rendimentos recebidos pelo trabalhador inclusive ali algum auxílio a gente sabe que em 2020 a gente teve ali aquele aumento do auxílio emergencial depois em 2021 cai para 22 mil 298 reais de salário real então descontando a inflação em 2022 a trajetória de queda continua e de 2022 para 2023 forma uma pequena barriguinha aí chegando a 21.064 reais então quase uma estabilidade mas com um leve aumento entre 22 e 23 e o que é importante a gente pensar aqui é o que causou essa queda do poder de compra em alguns momentos a inflação sim pode causar essa redução de poder de compra mas a gente não pode esquecer que essa aceleração essa trajetória de queda começa justamente em 2016 que é quando a gente começa a ter ali aquela a gente tem a reforma trabalhista a gente tem aquelas flexibilizações de relações de trabalho e a gente tem também num período subsequente aí uma inflação elevada então a gente tem esses dois problemas juntos aí diminuindo o poder de compra do trabalhador e todos esses anos também com pouco reajuste real né então quando a gente pega principalmente os anos aí 2020 e 2021 o salário do trabalhador mesmo quando a gente pega aqueles dados de Diese que mostram ali as negociações salariais nos anos passados a gente teve ali baixos índices de renegociações salariais acima da inflação ou que pelo menos corrigissem essa inflação né isso volta a melhorar nesse ano de 2022 e quando desculpa de 2023 e quando a gente vê né também essas questões de flexibilização de trabalho e também a inflação acelerando ali nos anos de 2021 a gente também entende né que isso acontece pra isso acontece e diminui o poder de compra do trabalhador então a gente tem uma série de fatores aí que não podem ser analisados individualmente mas sim um conjunto de fatores que contribuiu pra essa queda e a gente sabe a importância que a gente tem aí de valorização do salário acima da inflação o que isso traz de impacto positivo na economia né então um real que a gente coloca ali mais num ganho real de salário quanto isso traz de impacto positivo e a gente vê né justamente essa essa valorização voltando a acontecer em 2023 mas passamos períodos muito ruins aí principalmente de 2016 pra frente em relação a políticas de valorização de salário em relação aí a flexibilizações de reformas trabalhistas então todos esses fatores aí contribuíram pra esse cenário e a gente espera que ele seja revertido e a gente volte a ter uma barriguinha aí pra cima nos próximos anos bem esse gráfico aqui tá mostrando aqui uma coisa bem clara 2015 né o que que começa em 2015 Levi mão de tesoura Dilma vai lá e aceita a chantagem do mercado financeiro e começa a política de austeridade fiscal né todo mundo né todo mundo adora os grandes jornais os grandes analistas falam sobre a necessidade de você ter austeridade fiscal de que você deve ter responsabilidade que você deve cortar gastos e a gente tá cortando gastos há oito anos desde 2015 a gente tá cortando gastos o primeiro ano que talvez não tenham cortado gastos foi 2023 né olha o resultado disso aí do corte gastos olha o que acontece a gente teve em termos reais quase que uma estagnação não mudou nada em termos nominais quase uma estagnação mas olha o poder de compra das pessoas se a gente for pegar a gente vai sair de um poder de gasto de um poder de gasto real de 33,333 reais em 2013 aí logo depois de toda essa política de austeridade fiscal a gente tem hoje depois de uma recuperação inclusive que a gente tem em 2023 21 mil 15 mil a menos de gasto que a gente tem nesse momento era pra estar crescendo não era pra estar caindo olha como que você perdeu muito você perdeu muito poder de compra a população brasileira perdeu muito poder de compra aí não entende porque que não cresce aí não entende porque que não gera dinheiro aí não entende porque que você não tá com a economia aquecida porque que as indústrias não tem confiança porque que o comércio não tem confiança não entende porque ninguém consome serviços então esse aí é o absurdo essa é a agenda liberal essa é a agenda quando você ouve aquele cara falando ah dona de casa você tem que fazer o governo que nenhuma dona de casa faz que é cortando gastos assumindo seu orçamento isso aí não existe economia outros 500 você tem que gastar justamente pra fazer com que a economia se aqueça e a partir disso você recupera impostos isso que acontece a gente tá aí resultado oito anos de gasto fiscal e de novo essa ladainha de risco fiscal aí pra todo mundo ficar ouvindo pra todo mundo ficar pra todo mundo ficar copiando que nem um papagaio olha que delícia isso não dá realmente não dá isso aí parabéns aí todo mundo aí que esteve envolvido Levi parabéns aí o qual que é o nome do outro lá mesmo lá que era do Temer mesmo era o Meirelles o Meirelles o Meirelles chama o Meirelles parabéns Paulo Guedes tal eu espero não ter que dar parabéns pra Dade em relação espero que comece a subir mas esses três nomes aí vocês estão de parabéns olha o que vocês fizeram aí com o povo brasileiro achataram o poder de compra e quase né se a gente for pensar pela metade não mas achatou muito aí pensando em relação ao salário nominal vamos pra abertura então vamos pra abertura vamos pra abertura dos mercados então a gente tem cinco minutinhos aí né temos dez minutinhos mais ou menos dez minutinhos sim mas vamos vamos pra abertura do mercado vamos pra abertura do mercado que a gente vai aí passar pelo por como estão as aberturas hoje né como é que está o mercado o que que está impulsionando o que aqui até porque a gente ainda não tem abertura de Nova York mas a expectativa é que tenha ali uma abertura mais positiva hoje a gente tem o Ibovespa subindo 0,69% hoje depois de uma queda né acentuada que a gente viu ontem uma queda generalizada quase aí 70 ações do Ibovespa ficaram no negativo poucas se salvaram ontem muitas ligadas ao petróleo mas a gente tem hoje essa recuperação né e essa recuperação ela vem aí justamente por conta dessa dos resultados da Receita Federal aí divulgados que eu falei pela manhã né 2023 a gente teve o consolidado e os dados de dezembro estão sendo divulgados os dois né juntos já que era o último mês do ano e eles vieram até acima do esperado foram aí os segundos melhores dados na nossa série histórica desde 1995 então isso trouxe ali um sentimento também de alívio para o mercado que estava bastante preocupado ontem né justamente porque a gente sabe a lógica do mercado o mercado é muito fiscalista então ele vai olhar muito para o fiscal e coloca ali inclusive expectativas próprias no ali na sua nos seus julgamentos e vai colocar isso como um ponto central aí então qualquer gasto qualquer coisa que apareça ali que seja ventilada que o mercado entenda que seja um gasto que vai ali aumentar né o risco fiscal que a gente fala né que eles usam esse termo de forma genérica derrubam ali os mercados e hoje a gente tem justamente o contrário né uma arrecadação positiva no ano passado inclusive superando expectativas então o mercado já ficou mais tranquilinho em relação a isso e a bolsa hoje está refletindo isso o que pode trazer aí uma limitação para esse ganho do nosso Ibovespa é justamente o petróleo que ontem chegou a 80 dólares por barril e agora já volta para os 79 dólares então está caindo 1% deve puxar um pouquinho aí as ações ligadas a commodity para baixo mas no geral a gente tem um dia positivo de recuperação de setores até porque a gente veio de 4 quedas em 5 sessões né então o Ibovespa teve uma semana ruim um começo de semana ruim e agora como chega a patamares também mais baixos o mercado decide entrar comprando e isso faz com que o índice suba consequentemente então aqui a gente já tem um retrato mais positivo de Ibovespa mesmo com a queda do petróleo que é algo que pode realmente limitar o dólar ele cai hoje e aqui também vem por um movimento de ajuste ontem a gente chegou na máxima a 4,99 o dólar fechou a 4,98 isso também faz com que a gente tenha alguma realização aí de ganhos né então a gente vê o dólar também sofrendo correção indo para 4,97 lá no exterior né a gente tem o dólar subindo frente aos pares então em 0,08% mas muito próximo aí da estabilidade né não é uma alta relevante nem uma alta muito forte aí do dólar frente aos pares isso porque a gente também hoje não tem dirigentes do Fed falando a gente tem semana que vem a gente tem a decisão de política monetária por lá mas hoje os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos também não tem programação de darem pronunciamentos ou entrevistas então isso deve também trazer um movimento mais de calmaria mais brando para o mercado e um otimismo maior né então a gente deve ter mais ou menos o mesmo movimento de ontem já que a política monetária dos Estados Unidos está tão no centro aí do mercado e está ditando muito ritmo como eu falei né o Nikkei 225 caiu 0,08 bem perto da estabilidade justamente por uma por uma correção e o Xangai composto sobe nessa manhã pelos mesmos motivos do Hanseng que eu já falei no comecinho do programa ótimo Débora vamos falar então da nossa campanha que a gente tem aí no ICL para começar 2024 com o pé esquerdo vamos começar 2024 com o pé esquerdo né porque a gente sabe como que a outra direita a extrema direita está atacando né está atacando as pessoas que querem a democracia estão atacando pessoas boas como a gente está vendo com o padre Julio Lancelotti então a gente está aqui com uma campanha para conseguir atrair novos alunos aqui porque vocês sabem que aqui não tem rabo preso aqui não tem propaganda aqui a gente é isento justamente porque a gente não deve nada a ninguém não tem que agradar nenhum patrocinador nem nada a gente só tem que agradar a vocês nossos queridos alunos então são vocês que financiam isso então a gente está fazendo a campanha aí para vocês entrarem agora com o com a mensalidade solidária para quem é faz a mensalidade normal também tem como você transformar a mensalidade solidária e você tem um monte de benefícios que vocês já conhecem aqui do ICL então vai ter ainda alguns prêmios para vocês receberem três livros o Liana Dalpiva vai ter livro do Eduardo livro do Nanshonski então vai aparecer um QR Code aqui para vocês agora para vocês acessarem e fazerem parte aí da nossa campanha e tem também o Clube de Benefícios aí uma novidade para quem vai se tornar um membro solidário solidário do ICL então tem para todos os alunos a partir do dia 29 que traz aí alguns descontos em diversos aí farmácia e-commerce enfim vários locais aí vocês vão ter descontos e esse Clube de Benefícios isso é novidade aí para quem está para quem está ligado aqui com a gente e a gente também se despede vocês ficam agora com o rolê ICL com o William Deluca amanhã a gente está de volta a partir das 11 horas da manhã então fiquem aí com o William Deluca e até amanhã até amanhã gente tchau tchau todo ano em janeiro eu faço o meu encontro mapa da mina onde eu falo para as pessoas as minhas previsões em relação ao que eu acho que vai acontecer no mercado financeiro ao longo do ano a gente sempre acerta bastante mas em 2023 aconteceu que parecia impossível a gente acertou tudo todos os mercados mais do que qualquer banco qualquer corretora qualquer casa de análise nos juros por exemplo eu falei que os títulos públicos de médio e longo prazo eles teriam um começo de ano onde as taxas não cairiam se manteriam em níveis altos mas ao longo do ano essas taxas cairiam bastante quer ouvir o que eu falei? vamos lá puxa o vídeo aí devem manter as taxas médias e longas da curva em níveis altos no curto prazo ao longo do ano podemos ver uma queda considerável dos patamares de juros precificados na parte média e longa da curva agora quer ver o que aconteceu? olha aqui no começo do ano as taxas se mantendo no nível alto e ao longo do ano as taxas caindo bastante para níveis bem mais baixos exatamente como eu previ já viu que você não pode perder o mapa da mina de 2024 que vai acontecer dia 28 de janeiro um domingo às 8 horas da noite no horário de Brasília para você participar é super simples só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente participar se inscreve agora a gente se encontra lá e aí e aí Tchau.